O 14º encontro A Cultura de Rua Invade reuniu cerca de 70 grafiteiros de Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Anápolis, Brasília, Curitiba e até de Porto Velho. O tema deste ano foi a consciência negra. A professora Patrícia, que é a diretora desse colégio, ela queria fazer um trabalho aqui de grafite, ela sempre acompanhou a gente e entrou em contato. E eu falei, olha, eu estou escrevendo um edital e eu posso incluir o seu colégio no nosso edital, né? E a gente sentou, conversou, eu incluí o colégio dela e a gente conseguiu. O muro desta escola era assim, branco e sem vida. Agora está colorido. O muro está com vida, o muro tem uma expressão, o muro tem uma mensagem para mostrar para todo mundo. Então, os alunos estão encantados, os pais, e é uma arte que precisa ser valorizada. O grafite é uma arte do movimento hip-hop. Essa manifestação surgiu em Nova Iorque, nos Estados Unidos, na década de 1970. O artista cria uma linguagem com a intenção de propor um momento de reflexão, aproveitando os espaços públicos para a crítica social. No Brasil, o grafite chegou primeiro em São Paulo e hoje está presente em todo o país. O Eri participa do movimento há 13 anos e já fez vários trabalhos em Anápolis. Ao grafiteiro precisa ter muita inspiração para criar os desenhos. A inspiração do artista de rua vem realmente da rua. Ele passa em algum momento que um artista esteja fazendo na rua e ali ele começa a pegar técnicas daquela arte. Pode ser ela com pincel ou ela realmente com spray, igual ao nosso caso. O projeto envolveu os vizinhos da escola, tanto que muros de casas também foram grafitados. Agora imagina só, quando as aulas presenciais voltarem, os alunos vão estudar até mais animados. A gente está muito feliz com o trabalho. Foi um sonho realizado, é um sonho que eu tinha há muito tempo, dar uma cor, uma vida para o muro da nossa escola.